Espiritualmente, eu gosto muito daquele dia, não lhe sei dizer porquê, porque é aquelas coisas que não se consegue explicar, mas a mim é um dia que me diz muito, eu gosto muito do clima que se cria, não é? Geralmente falamos sempre uma pessoa no exterior para que a missa seja mais, tenha outra dignidade, não é? Quer dizer, decoramos a igreja de uma forma mais, pronto, de dia de festa, exatamente. Essa missão era uma pessoa que me procenta, não é? A gente também não tem dito, eu gosto muito daquele dia, eu gosto muito do que eu e a gente ainda não tem o que eu, eu gosto muito do que eu, eu gosto muito do que eu Amados irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E olhem, é essa certeza que o Senhor está vivo, ressuscitado, no meio de nós, que hoje podemos estar congregados nesta festa. Hoje podemos estar a celebrar a presença de Cristo ressuscitado. E é por isso que celebramos as festas do Espírito Santo. Reconhecer o Espírito de Jesus ressuscitado no coração, na vida, também que dá alma às nossas bonitas tegras do nosso conceito e além de querer. A prescrição é composta, é assim, vai à frente o gaiteiro, depois vai Irmandades, depois temos o estandarte do Senhor da Conceição, vai o estandarte do nosso Espírito Santo, depois atrás vai o Senhor Padre, com a nossa coroa do Espírito Santo, vai o Senhor Padre e depois no fim vai o povo, pronto, que realmente é muito bonito. O Senhor Padre, com a nossa coroa do Espírito Santo, O Senhor Padre, com a nossa coroa do Espírito Santo, A prescrição vai percorrer o lugar, vai lá abaixo, vai passar pela quinta, volta para cima, vem aqui, vai dar aqui a volta à junta freguesia e vem outra vez a quinteira. É o nosso percurso. Segundo dizem os antigos, que isso já eu ouvi, a nossa igreja, antes de ser dedicada à Imaculada Conceição, era dedicada ao Divino Espírito Santo, porque havia uma grande fé no Espírito Santo antes de 1500 e qualquer coisa. Depois, acho que quando o rei Dom João IV tinha uma grande devoção à Nossa Senhora da Conceição, e quando ele assumiu o reinado, ele levou aquela devoção de Vila Viçosa para Lisboa e ordenou que muitas igrejas se tornassem devotas à Nossa Senhora da Conceição. E daí, não sei porquê, a nossa passou à devoção da Imaculada e o Espírito Santo ficou um pouco na retaguarda, porque a igreja também tem estas coisas. E houve uns anos onde tínhamos sempre um pequeno concerto de música clássica, pronto, dentro do espírito religioso. Temos uma pessoa que não está aqui, mas que nos faz a sopa gratuitamente, que nesse dia ela vem, na Junta de Freguesia cede as instalações e a sopa é lá confeccionada, providenciamos a compra da carne, dos chouriços, que o Conselho de Alenquer tem muito a ver com a Rainha Santa Isabel. Era uma rainha benemérita, que ela começou, quando era no dia do Espírito Santo, ela mandava, dava ordem que se matassem uma reza ou duas, não imagino, e que se fizesse sopa para distribuir à população. Pronto, chamam-lhe o Bodo. Nas terras mais pequenas, onde havia a adoção ao Espírito Santo, as pessoas, acho que mais abastadas da terra, então mandavam dar, era termossos, vinho e pão. Então, nestas terras já não havia a sopa. O Bodo realiza-se na Junta de Freguesia, que é cedida a Junta de Freguesia, a sala é grande e nós fazemos lá, a sopa é feita lá, como a Dona Bena disse, e depois também é distribuída pelo povo ali, tudo. Temos a mesa, onde temos o termoço, o vinho, o pão, e depois serve-se a sopa, que é o Bodo, a quem vai, quem quer comer a sopa. A sopa leva carne, carne de vaca, carne de porco, chouriço de carne, repolho, lombardo, feijão, e depois também leva a massa do coto de voinho. É uma sopa farta, como era antigamente, chamava-se que a sopa é uma sopa farta, as pessoas comiam aquela sopa e ficavam satisfeitas. É uma sopa, e é muito boa. Toda a gente diz que é. A sopa, e é muito boa. A sopa, e é muito boa.